O tema que me foi dado, eu acho que estavam pensando que eu tivesse propriedade mediúnica, porque eu vou falar sobre a atuação do Poder Judiciário na preservação do sistema tributário no momento de crise. Quer dizer, querem que eu adivinhe o que é que o Poder Judiciário vai fazer daqui a pouco para solucionar a crise. A primeira pergunta é qual crise? A crise política ou a crise econômica? Eu tenho a impressão que as duas estão interligadas. Claro que a crise econômica sofre muito com a crise política. Isso é evidente. Obviamente que o Poder Judiciário tem uma atuação a ser feita. Mas para saber, para nós prevermos como ele vai se portar, nós temos que voltar um pouco ao passado para ver como ele já se portou e como ele está se portando. Por exemplo, fala-se muito do ativismo judicial. Muito bem. O que é o ativismo judicial? O ativismo judicial, no meu modo de ver, não é apenas o ativismo judicial, ele é uma consequência do inativismo legislativo. Porque não há vácuo de poder. Em política não há vácuo de poder. Quando um poder não está funcionando bem, vem algum quanto eu como espaço. E foi isso que o Poder Judiciário fez, provocado pelos próprios deputados. Porque a primeira manifestação foi a questão da vinculação do partidário. Se o voto pertence ao partido ou pertence ao candidato que foi eleito. Muito bem. Decidiu o Supremo Tribunal que nas eleições proporcionais o voto pertence ao partido. Aliás, naquele primeiro momento pertencia sempre ao partido. Depois os majoritários foram saindo dessa história. Muito bem. Ali estavam dois deputados fazendo sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Dois deputados que são advogados foram sustentar, dizendo, defendendo o partido. Os votos pertencem ao partido. Se o deputado sai do partido, ele perde o mandato. Isso foi a primeira coisa. Depois vieram uma série de processos. Aborto de anencefalo, pesquisa na célula-tronco, casamento de homoafetiva, unidade homoafetiva. E mais alguns outros aí que agora não me recordem. Tudo provocado pelos deputados. E a coisa ficou de tal modo que quando um partido era vencido numa votação no Congresso, imediatamente ele entrava com uma ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo derrubasse aquela tese que foi vitoriosa no Parlamento. E o Supremo começou então a invadir. Invadir, não. Porque ele é o guardião da Constituição. Entrava com a ação de inconstitucionalidade. Pediam para que ele definisse o alcance de um dispositivo constitucional. E ele não podia fazer diferente. Agora, obviamente o Supremo pode, podia tudo menos não julgar. Porque eu já disse uma vez, num discurso que eu fiz no meu discurso de posse, que o juiz podia julgar mal ou podia julgar bem. Mas uma coisa ele nunca podia fazer. Era não julgar. A não ser que ele fosse incompetente, que fosse impedido, mas alguém ia julgar. Quer dizer, o Poder Judiciário não pode não julgar. E eu conheci o juiz há uns anos atrás que ele, quando recebia uma ação, a grande preocupação dele não era estudar o caso e ver como ele ia solucionar ou como ele ia julgar. Era arrumar um empecilho para não julgar. Arrumar um empecilho processual qualquer que fosse para mandar o processo embora. E ele mandava, porque ele conhecia o processo muito bem. Então, ele sempre descobriu uma falha processual e mandava o processo embora. Agora, isso evidentemente o Judiciário não pode fazer. O Judiciário tem que enfrentar aquilo que lhe é dado. E depois que eu ouvi a palestra do professor Humberto Ávila, eu fiquei muito aliviado de eu estar aposentado. porque realmente eu ia ter muito trabalho hoje em dia. Muitos aliviados de estar realmente aposentado. Agora, o Poder Judiciário tem palizamentos para a sua atuação. E ele não pode fugir desses palizamentos. Quer dizer, a primeira coisa, fora da Constituição não há salvação. Se o Poder Judiciário começar a violar a Constituição, os juízes, desde a primeira instância até o final, eles estão realmente colocando a crise brasileira numa situação pior do que ela já estava. Não há possibilidade de se violar a Constituição, não há possibilidade de se solucionar fora da Constituição. Os princípios do artigo 5º têm que ser preservados, têm que ser aplicados, não podem ser esquecidos, nunca. Os princípios que informam toda a administração pública do artigo 37 também não podem ser esquecidos. Têm que ser aplicados pelo Poder Judiciário. Quer dizer, o princípio da moralidade que está diretamente ligado à ética deontológica de que falava Kant, ou à ética das intenções de que falava óbvio. E o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência não está ligado à ética dos resultados, à ética consequencialista. Não é isso que a Constituição quer dizer? As duas éticas têm que estar acopladas uma a outra? Porque se nós ficamos só na ética dos princípios, nós vamos ficar com o mundo aluno. Nós temos que medir as consequências de qualquer ato ainda que inspirado pela ética. O compromisso do Poder Judiciário para o seguinte é com as garantias constitucionais. E essas garantias constitucionais é que são o ponto que o Judiciário tem que fazer, tem que respeitar se ele quiser ter alguma atuação para solucionar ou para ajudar a solução da crise. Todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós devemos cumprir o nosso papel de dar elementos para a sociedade resolver o problema da crise que nós estamos enfrentando, que não é a pior que nós enfrentamos. quando nós terminamos por exemplo o regime militar quando o José Sarnei assumiu o poder nós estávamos com uma inflação de 200% ao ano tínhamos uma dívida brutal com o FMI e hoje nós não tínhamos reserva nenhuma. Hoje nós temos reserva a inflação também abaixa de 200% ao ano e nós não estamos devendo nada ao FMI quer dizer nós temos condições de sair dessa crise sim. O que nós precisamos é evidentemente temos autoestima. O brasileiro infelizmente não tem autoestima. Nós achamos que tudo que do nosso país é o pior do mundo que a nossa economia vai piorar sempre piorar e a mídia contribui muito para isso. uma coisa que muito me irrita nos noticiários da mídia é quando eles dizem só no Brasil acontece isso. Só no Brasil acontece aquilo. Não é só no Brasil que acontece nada. Aqui acontece sim às vezes até em grau bem elevado. Nós somos os únicos não. Outro dia eu perguntei a uma senhora que veio da Noruega e serviu trabalhou na Noruega viveu na Noruega muitos anos eu perguntei se na Noruega tinha corrupção. A gente queria dizer que não mas é isso que tem. Tem sim e não é pequena. Claro que a mesma é que a nossa mas não é pequena. Então a corrupção existe em todo lugar do mundo nós temos que enfrentar tudo isso. E para nós contribuir com o poder judiciário para que ele tenha alguma atuação na preservação do sistema tributário brasileiro nós temos também que contribuir para que um novo quadro de processo civil possa realmente vingar e ser uma lei duradoura para agilizar e simplificar a atuação do poder judiciário. Nós no Brasil realmente gostamos muito de burocracia. Nós gostamos de carimbo selinho e é uma praga que já tem desde Portugal e nós temos isso na nossa mente na nossa cultura. Por exemplo eu sei que o ministro Hélio Beltrão muitos anos atrás o professor Everardo deve se lembrar disso ele dizia que acabei com o reconhecimento de fila. Acabou nada já voltou tudo. Agora por exemplo você vender um carro você tem que ir para um cartório assinar um livro lá dizer que vendeu um carro. Para que isso? Para dar dinheiro para o cartório. Seguramente para dar dinheiro para o cartório. Eu tive um professor na faculdade de direito o Haroldo Valadão conhecido professor de direito internacional privado me ensinava uma matéria que não tinha importância nenhuma mas em todo caso ele era um professor muito duro e ele dizia que ele tinha duas coisas que ele lutou contra a ditadura de Vargas enquanto os cartórios ele disse que a ditadura já acabou eu estudei no Virgínio de Seneno governo de Seneno era francamente democrático mas os cartórios estão aí até hoje não tem jeito de destruir os cartórios isso é uma máquina que nós temos que destruir também e o judiciário pode até ajudar desde que nós demos condições para que ele ajude o professor que roga tem uma sugestão de fazer vossa senhoria falou aqui que havia conflito de interesses entre os membros da fazenda e o exercício do CARF esse conflito de interesse pode ser arruído durante a comissão de ética da presidência da república vossa senhoria pode fazer uma petição e levar lá que nós examinamos se existe ou não existe esse conflito de interesse claro que aí o CARF vai parar por mais algum tempo mas nada não pede o que? eu falo para o judiciário diretamente quem sabe ali o juiz e o juiz vão ter que se adaptar um pouco ao novo código de processo civil o professor Roberto falou aqui muitos deles vão ficar bravos aliás eles já estão alguns já estão os que já tiveram trabalho de lei estudar já estão bravos já chamam isso de código dos advogados é conhecido como código dos advogados como aqui várias leis para facilitar a vida dos contribuintes foram chamados de código do sonegador que está protegendo o sonegador ninguém está protegendo o sonegador da Deusa os direitos e garantias individuais estão ali no artigo 5º então o artigo 5º da constituição é também proteção ao sonegador proteção ao criminoso o princípio da ampla defesa é proteção ao criminoso a presunção de inocência é proteção ao criminoso a presunção de boa fé é proteção aos teus delionatários por exemplo estão aí tapeando deus todo mundo não são mas meus amigos eu não vou me alongar mais porque eu prometi ao Sasha que ia ser breve e eu me lembro aqui de um discurso aqui falou-se de discursos rápidos não está aí o professor André que está mais aqui falou em vários discursos rápidos mas tem um que eu conheço que foi o mais rápido de todos foi de um general americano chefiando uma tropa americana quando chegou em Paris na primeira guerra mundial e foi visitar o túmulo de Lafayette Lafayette o senhor sabe quem foi foi um nobre francês que foi a cota por custa dele montou o pequeno exército e foi ajudar a independência americana pois o general americano chegou lá com a tropa formada atrás dele diante do túmulo de Lafayette e disse simplesmente Lafayette here we are Lafayette aqui estamos nós não você esteve lá nós estamos agora aqui muito obrigado aplausos aplausos tchau tchau